Se você não quer partilha, você deveria ir pra casa Fala ai pessoal, Chacau aqui Bem, eu vou deixar vocês ai com o CF Faz tempo que eu não posto no canal vídeos de CF ou CW As regras da sala, Open Copy Eu estou jogando aqui de Six, ou seja, uma Sniper E foi legal Vamos ver o que acontece ai, fiquem com o vídeo Beleza? Espero que gostem Um abraço a todos, valeu! Fui! Concordo Valeu Wow! Ai! Seiga-te daqui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí 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 O que é isso? Tchau. Tchau. Tchau.